Alegria Mãe 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 E a galera desce, 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 vem justinho, sobe, 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 confitinho, sobe, confitinho. E o sol tava, 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 aunque vai ai, que é calmeu. E a galera... Música Aleluia Muitas festas Todos os dias Que foim, moque, moque, moque Os comiennes não se afastaram Os comiennes não se afastaram E a galera Quina Quina Música A CIDADE NO BRASIL